Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo E as lembranças com a gente fazendo amor Eu vou pedir pro... Aumentar o som Bota o CD do Zez pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Bota aquela pressão que o Vaguinho gostou, vai Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota o CD do Zez pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Naquele mesmo bar Naquele mesmo bar Tentando não lembrar da gente Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo E as lembranças com a gente E as lembranças com a gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota o CD do Zez pra ficar Bota o CD do Zez pra ficar Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Naquele mesmo bar Olha a via Vai 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 Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Quem gostou faz barulho aí Tem que tocar, é tal cajá na cara de swing de gocó Paredão por roseiro, tem que tocar borró É tal cajá na cara de swing de gocó Olha a parede de dedo, toca aqui Toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui Toca, toca, toca borró Paredão por roseiro, tem que tocar borró É tal cajá na cara de swing de gocó São fogo da destacada, tudo por balançando Casamento da raposa, quem é isso vai tocar? São fogo da destacada, tudo por balançando Casamento da raposa, quem é isso vai tocar? E que pensou? Paredão por via, parede de dedo, seu Forrando por de marcas Porquê? Tem banquinhos Paredão por, olha aê É tal cajá na cara de swing de gocó Paredão por roseiro, tem que tocar borró É tal cajá na cara de swing de gocó Olha a parede de um porroseiro, tem que tocar borró É tal cajá na cara de swing de gocó Paredão por roseiro, tem que tocar borró É tal cajá na cara de swing de gocó Paredão por, olha o território proibido no forró É tal cajá na cara de swing de gocó Carreta moçã na cara de swing de gocó Um velho safoneiro me falou E pra tocar forró, mas não precisa improvisar Um safoneiro me contou Que só precisa dar safonda pra galera balançar Eu escutei o seu conselho e fiz uma banda porroseira Velho tinha razão, safona tem que ser na cara Nosso vovô igual de antigamente O vovô, você, não tirada a mente Obrigado vovô, obrigado vovô Obrigado pelas palavras que o senhor me falou Obrigado vovô, obrigado vovô Hoje eu tô estourado, parco perto do senhor Obrigado vovô, obrigado vovô Vai lá, obrigada pelas palavras que o senhor me falou Obrigado vovô, obrigado vovô Hoje eu tô estourado, parco perto do senhor Oh, meu céu, todo amor, eu invito o paredão direto da Arbina Eu escutei o seu conselho e fiz uma banda porroseira Velho tinha razão, safona tem que ser na cara Nosso forró é igual de antigamente O vovô, você, não tirada a mente Ele escutei o seu conselho e fiz uma banda porroseira Velho tinha razão, safona tem que ser na cara Nosso forró é igual de antigamente O vovô, você, não tirada a mente Obrigado vovô, obrigado vovô Obrigado pelas palavras que o senhor me falou Obrigado vovô, obrigado vovô Hoje eu tô estourado, parco perto do senhor Obrigado vovô Obrigado pelas palavras que o senhor me falou Obrigado vovô, obrigado vovô Hoje eu tô estourado, parco perto do senhor Sem dúvida um mais show, papai Que que será que eu digo o país Unido, Lava Jato e Rússia Meu parceiro, o Italo Manuel Forró de Igualidade é o birro Quer forró de Igualidade? Então lá e vai Renan Gui da Sena e Paredão Davando tudo Dordim para o Sonsu Rei Essa daqui eu fiz com meu parceiro Renan Ramírez E já tá estourado em todos os paredões, Jorri Eu fiz essa daqui, foi pra tocar no paredão Galera aprovou, não tem conversa não Se liga aí, Jorri Olha essa branca certa Eu quero ver se no paredão tu aqui Mas depois de fazer o teste, todo mundo aprovou A liceca rudizou, a banda estourou Pra tocar bem diferente Pra dançar mais à vontade Bota aí no som Forró de Igualidade Pra tocar bem diferente Forçar mais à vontade Bota aí no som Forró de Igualidade FG da Mídia FG da Mídia A liceca rudizou, a banda estourou A liceca rudizou, a banda estourou Pra dançar mais à vontade Bota aí no som Forró de Igualidade FG da Mídia 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 O que é pesado é só por negar É na cara, é na O que é a montaí O que é a montaí O que é a montaí Com a boca da galera No som do paletão Eu montaí Vou pedir em plantanapa O morrozinho gosta de pata E só por negar O baixista faz assim Com a montaí 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 Sou viquí A peça da E só por negar É na É na É na Agora minha mão Eu tô com a galera Com a montaí Não para Não para Para, 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 para Não tem que Mas é só por negar É na É na É na É na É na Eu passei negão O Black White Vai, não, não! Rotei pra ninguém não rolar na boca da galera O sol do banco, na madra e vossa E madra na parada O morrozeiro gosta de padar que tem Só fona na cara, o baixista vai rostrar Com tudo com a guitarra Vai, manda vinha, manda toque Pra galera do barra Vai, não, e não, e não, assim O biquinho é pesado, ela já sona na Ela aqui Vem aí, amor Música do Erra é só da perreira cabulosa. Eita! Fá! 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 Bota aí no som! Onde que ele pode? Ora, Marcelo, da farmácia, certo não é, sabe, Fortaleza? Fá! 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 Olha, chegava sexta-feira E eu treinado em casa Não saia pra nada, não sabia Eu quero a barra, não ocupava, não bebia Eu pensava em balada, vou só treinar em casa Não saia pra cabeça pra galera Que agora eu vou mudar Pode comprar a bebida Eu vou é pra rir A mulherada que a festa é ofendida Acabei de ficar solteiro A galera da luz Olha aqui, eita porra Começou o tis Mulherada das amigas Que agora eu tô solteiro Eita porra Eu vou raparigar Vou curtir com a mulherada E com o jordinha do mar Eita porra Eu sou unizante Não sei nada Não sei nada Sabendo que agora eu tô solteiro Eita porra Porra, raparigar Vou curtir com a mão E com o meu amigo super Eita porra, raparigar Eita porra, raparigar Eu vou chamar a mulherada Que a festa é ofendida Acabei de ficar solteiro Eita porra, raparigar A galera da luz Eu disse Eita porra, começou o tis Mulherada das amigas E agora eu tô solteiro Eita porra, amor Eu vou curtir com a mulherada E com o meu amigo super Eita porra, raparigar Eita porra, começou o tis Eu sou unizante E a mulherada Tá sabendo que agora eu tô solteiro Eita porra, amor Eu vou raparigar Vou curtir com a mão E com o meu amigo super Hey, punk, ct Galisson, barrando multimarcas Aí é mercadoria Nico Souza, publicações Cachorrão, cachorrão Para em terceiração Rádio FM, Macaro, S56 Matheus, Estão, Jai Guarulho Gilmar, o Sol, Marajuru Uh! E as novinhas de hoje em dia Tão facim, facim Os homens de hoje em dia Tão facim, facim As meninas de hoje em dia Tão facim, facim E as bimbas de hoje em dia Tão facim, facim É só olhou, beijou, motel É bucu, 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 bucu É bucu, 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 bucu É bucu, 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 bucu É bucu, 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 bucu Ela senta, ela clica, vai, vai Ela senta, ela quica, vai, 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 ela senta, ela quica, batendo em minha barriga E o Civuca vai levar Sua bacinha, o Alex vai levar A sua novinha e o maestro vai levar Sua bacinha agora todo mundo vucu Vai, vai, vai Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Dá com o pau, só tem no morro E a jovinha de hoje em dia, tão facinho, facinho Os homens de hoje em dia, tão facinho, facinho As meninas de hoje em dia, tão facinho, facinho As maridas de hoje em dia, tão facinho, facinho É só olhou, beijou, model É bocu, bucu, 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 ela senta, ela quica, vai, vai Ela senta, ela quica, vai, vai, vai Ela senta, ela quica, batendo em minha barriga Ela senta, ela quica, vai, vai, ela senta, ela quica, vai, 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 ela senta, ela quica, batendo em minha barriga VUKU, 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 VUKU E o Zivuca vai levar, a Mariazinha, o Alex vai levar, a sua bichinha, o Muriçoca vai levar, a sua cabacinha Agora todo mundo no VUKU, vai, Vignaz Vucu, 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 Vucu Vucu, Vucu, Vucu Vucu, 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 Vucu Vucu, Vucu, Vucu Vucu, Vucu, Vucu Vucu, Vucu Vucu, Vucu Vucu, Vucu, Vucu Vucu, Vucu Vucu, Vucu Vucu, Vucu Vucu Eu tô vendo nessa cara que tu vem lá do puteiro E ela estressa, nessa bala vem separar Dois de mil, vai dar uma desculpa, eu vou inventar Pra ela se calmar, relaxa meu, relaxa meu Tava no camarão procurando Pokémon Go Relaxa meu amor, relaxa meu amor Eu fui pro camarão porque o joguinho mandou Relaxa meu, relaxa, relaxa Eu tava com o camarão procurando Pokémon Go Relaxa meu amor, relaxa meu amor Eu fui pro camarão porque o joguinho mandou E não me tá sentando o paredão Jornal do santo rei, santo rei Reis, soltado valente Toda meu patrulhador, gigante e palhão, esse é show Vida de raparigueiro, não sabe como é Mas tem que ter desculpa, inventar pra tua mulher Saí pra barra e aí ganhei todo meu dinheiro Tomando o uísse com as queigas do puteiro Quando cheguei em casa, pensei numa confusão Minha mulher já me esperava, me enxugando no portão E a bradisventa é lá, tem vergonha, caixa cê Tô vendo nessa cara que tu vem lá do puteiro E ela estressada, só fala, vem separar Eu tive uma ideia, uma desculpa, eu vou inventar Ela se calma, relaxa meu... Que... Tchau, tchau Eu fui pro cabaré porque o joguinho mandou Relaxa meu amor, relaxa meu amor Tava no cabaré procurando um pouquinho Relaxa meu amor, relaxa meu amor Tava no cabaré procurando um pouquinho A LCD, o Elton, o top, o CD de todo mil A ilustre, divulgações, a barra, o divulgações Já pra ver divulgações Juni, o CD, a empresária de Renê Oliveira Equipe dos fãs de campo A CD de Faredão Olha o pecador do sul em Goiabatina A novinha inteligente aprendeu como se faz Ela quica, rebola, joga essa bunda pra trás Ela é a sensação, é a gata do paredão Aprendeu bem direitinho a sua nova missão Tá pegado obediente, essa mina é demais Bota a mão nessa parede e joga a bunda Essa mina é demais Bota a mão nessa parede e joga a bunda pra trás Essa mina é demais Bota a mão nessa parede e joga a bunda pra trás Vai solteiro! E a novinha inteligente aprendeu como se faz Ela quica, rebola, joga essa bunda pra trás Quica, rebola, joga essa bunda Ela é a sensação, é a gata do paredão Aprendeu bem direitinho a sua nova missão Tá pegado obediente, essa mina é demais Bota a mão nessa parede e joga a bunda pra trás Essa mina é demais, bota a mão nessa parede E joga a bunda pra trás Essa mina é demais, bota a mão nessa parede E joga a bunda pra trás E a novinha inteligente aprendeu como se faz Ela quica, rebola, joga essa bunda pra trás Ela é a sensação, é a gata do varedão Aprendeu bem direitinho a sua nova visão Pegada obediente, essa mina é demais Bota a mão nessa parede e joga a bunda pra trás Essa mina é demais, bota a mão nessa parede E joga a bunda pra trás Essa mina é demais, bota a mão nessa parede E joga a bunda Bota a mão nessa parede e joga a bunda pra trás Essa mina é demais, bota a mão nessa parede E joga a bunda pra trás Show! Show! Black 6.1 O que é isso? Ela mora no Alfa Vila, é da alta sociedade Ensina a medicina lá na faculdade Mas ela se ama, é da pegada do Ela mora no Alfa Vila, é da alta sociedade Ensina a medicina lá na faculdade Mas ela se ama, é da pegada do Ela só toma o de pássaro, manda em cavalo com chapéu Bota, ei, eu sinto um nome de som Gostar de vaqueirada, ela ostenta na joelha Olha a Patrícia Vaqueira Gostar de vaqueirada, ela ostenta na joelha Galera tá chamando Patrícia Vaqueira Ela mora no Alfa Vila, é da alta sociedade Estuda a medicina lá na faculdade Pergunta lugar novo, pois é filha de banquete Mas ela se ama, é da pegada do Ela mora no Alfa Vila, é da alta sociedade Estuda a medicina lá na faculdade Pois é filha de banquete Mas ela se ama, é da pegada do Leque Cidês Leque Cidês O amor do Aramiranga Israel, divulgações Repressão Renan Gravações Repotência Olha, cinco de semana, vou cair no forró Valorinha morena, eu nunca saio só Avalor do lado, chicota, a outra não Todo mundo me conhece, eu sou vaqueiro campeão E na vaquejada, tu sabes como é que é Vaqueiro que é vaqueiro Olha, vaqueiro que é vaqueiro Derruba boi no chão Vaqueiro que é vaqueiro, toma pinga com limão Vaqueiro que é vaqueiro, derruba boi no chão 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 Vaqueiro que é vaqueiro, toma pinga com limão Porta pra descer Toca sangue com sangue moço Barra casa, banca, chora, patrão, robinson Agora se se botou Renan Gravações Repotência Olha, chegou o fim de semana, vou cair no forró Valorinha morena, eu nunca saio só Cavalou do lado, chicota da outra mão Todo mundo me conhece, eu sou vaqueiro campeão E na vaquejada, tu sabes como é que é Vaqueiro que é vaqueiro Olha, vaqueiro que é vaqueiro, derruba boi no chão Vaqueiro que é vaqueiro, toma pinga com limão Vaqueiro que é vaqueiro, derruba boi no chão Vaqueiro que é vaqueiro, toma pinga com limão Olha, vaqueiro que é vaqueiro, derruba boi no chão Vaqueiro que é vaqueiro, toma pinga com limão Vaqueiro que é vaqueiro, derruba boi no chão Vaqueiro que é vaqueiro, toma pinga com limão Olha vaqueiro que é vaqueiro, derruba boi Olha vaqueiro que é vaqueiro, toma pica Olha vaqueiro que é vaqueiro, pica uma pica com limão Depois de tomar uma derruba o boi no jão Vaqueiro que é vaqueiro, derruba o boi no jão Vaqueiro que é vaqueiro, derruba o boi no jão Toma pica com limão Bora meu patrofone do oço, canal Ituxa Brasil Vaqueiro que é vaqueiro, derruba o boi no jão Vaqueiro que é vaqueiro, derruba o boi no jão Vaqueiro que é vaqueiro, derruba o boi no jão Bora pra mim é o poxa o pesoula Equipe do oço, bom de cor fechou Pequipe do oço, forrozeiro de cor Alephita mídia é show Olha o será que é forró no meio do mundo Vaqueiro que é vaqueiro, bota é quente Vaqueiro que é vaqueiro Olha que pronto estourou Pronto estourou Olha que chegou aqui o danado do meu avô Pronto estourou Pronto estourou Olha que chegou aqui o danado do meu avô Renan Gravações Telepotência Stop e calma E dançar é show Bora, eletrônica ou turma jo Ele é da ostentação Só anda na pega Relógio dourou no braço Ele não se aquieta E dança com a morena E dança com a lourinha Só pega a mulher top Só pega a novinha Olha que o whisky do bom É que leve ou de pá Só anda de carrão É gostar de ojetar E pronto estourou Pronto estourou Olha que chegou aqui o danado do meu avô Pronto estourou Pronto estourou Olha que chegou aqui o danado Olha que pronto estourou Olha que pronto estourou E olha que chegou o danado do meu avô Olha que pronto E olha que chegou aqui o danado do meu avô Bota pra dançar Bora, Patrick, na pega Moral, Cirifolia Neto Oliveira Curto circuito Sessão divulgações A show de Guido Perleta, ostentação Só anda na pega Relógio dourou no braço Ele não se aquieta E dança com a morena E dança com a lourinha Só pega a mulher top Só pega a novinha Olha que o whisky do bom É que eu lembro em hoje Bota de carro Bota de carro Bota de carro Bota de carro Pronto estourou Pronto estourou Pronto estourou E olha que chegou O danado do meu avô E olha que chegou Será que é forró, nega? Olha que pronto estourou Pronto estourou Pronto estourou Caminhão, pais e filhos Tocos Será que é forró? E olha que chegou aqui o danado do meu avô Juliana Juliana Meu avô Pronto estourou Pronto estourou Pronto estourou Olha que chegou aqui o danado do meu avô Oh, nega Uh, 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 uh Coração e Márcia Casal vai forró Renan Gravações Telepotência Eita, Garrota e Vaqueiro O rei das vaquejadas E meu padrão também é de marmonte Pedro Motopeças Caminhão Mario Motos Caminhão de ô Caminhão de ô Caminhão de ô Por aí que a minha banda é de doidinho Doidinho Toca forró Do rei E o povo dança na pegada da safona O povo se balança pra tocar no paredão O povo gosta assim Do juízo e da pegada da banda do doidinho Dança forró Dança forró Dança forró Gêmeo suadeiro de dissaneiro O povo rozeira pro rô Pra minha pegada Toma que toma que toma Toma pancada Caixa e pedal pra tocar no paredão Forró do futuro Entenda meu padrão O povo rozeira pro rô Pra minha pegada Toma que toma Toma uma arrastada Caixa e pedal Pra tocar no paredão Forró do futuro Entenda meu padrão O som CD Direto de São Paulo Fugir do carro a que é show Eu digo assim Olha você falou de mim Você falou Anda falando por aí Que a minha banda é de doidinho Você falou de mim Você falou Anda falando por aí Que a minha banda é de doidinho Mas o doidinho Toca forró Do jeito que o povo dança Pegada da sofuna O povo se balança Pra tocar no paredão O povo gosta assim Do som Que na pegada Da banda do Goiá do CDS Dança forró Dança forró Uh! Vou rozeira pro rô Com a minha pegada Toma que toma que toma Toma Caixa e pedal Pra tocar no paredão Forró do futuro Entenda meu padrão Forrozeira pro rô A minha pegada Toma que toma Sofuna arrastada E caixa e pedal Pra tocar no paredão Forró do futuro Entenda meu padrão Jesus 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 Ando Júlio Examu Passei Vã. Paredão Direto A minha pegada hoo Conseguiu Eu E chama Rafa, a garrafadinho e se chama Rafa Garrafadinho e se chama Rafa Garrafadinho de todas as minhas amigas é a velha que esse Bota, bota, e não sou forró de qualidade Reime o seu não falante, não vi o teu sereno para andar A de todas as minhas amigas é a velha que eu amo Ninguém não separa, esquece o que eu tô falando Eu tô pra que eu entro, você já tá lá Eu lá vou dar mamunga, sorrimando ele de Eu lá vou dar mamunga, sorrimando ele de Chama Rafa, a garrafadinho e se chama Rafa Garrafadinho de todas as minhas amigas é a velha que esse Chama Rafa, a garrafadinho e chama, chama, que chama Garrafadinho de todas as minhas amigas é a velha que esse Carabuloso, sorrinha, assessor, Diego, sombra nova Danilo, sonaracati, caminhão com as pessoas Caminhão com as filhos, alemão da vida Ai, tomazinhas amigas Ninguém não separa, esquece o que eu tô falando Eu tô pra que eu entro, você já tá lá Eu lá vou dar mamunga, sorrimando ele de Eu lá vou dar mamunga, sorrimando ele de Mas chama Rafa, a garrafadinho e se chama Rafa Garrafadinho de todas as minhas amigas é a velha que chama E se chama Rafa, a garrafadinho e chama de todas as minhas amigas é a velha que esse Onde é o Sopso? Maneão de ouro Maneão Matos Dentro da outra peça Paredinha sem nação Faz aí, Jovem Van O CD, o CD Arnão do CD, saiu o CD Meliton, top CD, estampou Saiu o segundo dações, farra Rúbio de Mogações Olha o será que é forró na vaquejada Quem sabe solta a voz assim, ó Eu tô na vida de solteiro Já larguei a de casar Hoje eu sou vaqueiro de matelada Eu tô na vida Já larguei a de casar Hoje eu sou vaqueiro de matelada Renan Gravações É potência Eu sou vaquejada na disputa Assim, ó da gado Cavalei, vaqueiro, vaqueiro Cavalei, gado Também a mulherada Entra na competição Pra ver quem derruba o boi Ganhar meu coração Eu sou vaquejada na disputa Vigado, cavalei, vaqueiro Vaqueiro, cavalei, gado Também a mulherada Entra na competição Pra ver quem derruba o boi Ganhar o meu E eu vou soltar o enrogado Vou soltar o enrogado Levando as vaqueirinhas Pra fazer amor no mar Levando as vaqueirinhas Pra fazer Eu tô na vida De solteiro Vaguei a de casar Hoje eu sou solteiro De matelada Na vida de solteiro Vaguei a de casar Hoje eu sou vaqueiro Eu tô na vida De solteiro Já laquei a de casar Vagueiro Vagueiro de matelada Na vida de solteiro Já laquei a de casar Hoje eu sou vaqueiro De matelada Vaguei a de casar Vagueiro de matelada 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 Essa daqui é forroceira Vagueiro de matelada Vai mostrando em terrazinha A mãozinha pra frente Deu uma rebolazinha Dá dois passos pra trás E vai descendo até o sol Em terra 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 É pra tocar no paredão O teco do seu Zé Passos de gasolina No carrinho de picolé Parquinho de celular Despertador de cabaré O nome dele é Viva o Roseiro Viva a mãozinha pra frente Deu uma rebolazinha Dá dois passos pra trás E vai descendo Em terra A mãozinha pra frente Deu uma rebolazinha Dá dois passos pra trás E vai descendo até Em terra Em terra Em terra Em terra Sucesso dos moibóis Coroia da Sol Em terra Em terra Viva Viva Em terra, em terra, em terra, em terrazinha Em terra, em terra, em terra, em terrazinha Sucesso do Playboy, do Choro e da Jalvinha Vai no terceiro, o Igal Emanuel MD, Piscicultura, meu terceiro, Marilho, agora é Jack Eric Gordin, Saramona, festa tá comigo Lajão das Óbvias Atene a gente, mas é só, tira pra ser, já, já Uuuuh Bota aí no sofá, Rob, igualidade Rádio Fianca, Clássica, P6 Jonathan Albusso, Platini, Bacaro E o que o Pantos diz Olha a vontade, vim cumprindo o chapéu de cor e de mão É o que tá aí, ó, pra meu irmão, se liga aí A baró de ralho, que suja no meu paredão É o bregueiro agora do sertão E o raqueiro, que hoje tá moderno Tem um milhão da conta e também anda vivendo Quando ele chega, tá rindo de mulher O raqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer Por isso aqui eu digo Mas não adianta estudar, mas é doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de pomba, de faculdade, não Passa bem E não adianta estudar, ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de pomba, de faculdade Basta ter forçado, braçado, arrumar o boi no chão O raqueiro forrou Equipe de munições do HSP CRIMPANTE DEUS Montando as vidas Olha a moda de vingos No chapéu de Corigimão O que tá em alta, meu irmão A baró de ralho, que suja no meu paredão É o bregueiro agora do sertão E o raqueiro, hoje tá moderno Tem um milhão da conta e também anda vivendo Quando ele chega, corre de mulher O raqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer Por isso é que eu te amo Mas não adianta estudar, ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de pomba, de faculdade, não Passa bem, força, não passa a derrubar o boi Não precisa estudar, ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de pomba, de faculdade, não Pra ter forçado, nada arrumava no chão Louco, CD, vai, CD Abra o CD, saia o CD Diante, CD, Foral Abra o top, CD, cinturinho Marilson, divulgação de sarra Rute, divulgações Abra o meio, divulgações Família Rabelo, Alandeson, Rabelo E de Oliveira, Paredão do Paulista Rai Lônio, equipe do amor, Rui Jô Passa já ser o de primeira, cabra namorador O rozeiro do interior Todo desenrolado, medo de nascer do pôr O rozeiro do interior Rai Lônio, equipe do amor, Rui Jô Chegou o fim de semana, é barrigo de sum Peguei meu cavalo, peguei meu paredão Eita vida boa, não tem outra melhor E bebeu cachaça, mulher e porró Quando eu tô na pecha, o alô, tô me desola Tanto já conhece, a mulherada olha Aí começa o jogo, o jogo da sedução O amor que a mulherada fica louca Rai Lônio, equipe do amor, Rui Jô Chegou o fim de semana, é barrigo de sum Chegou o fim de semana, é barrigo de sum Peguei meu carro, peguei meu paredão Eita vida boa, não tem outra melhor E bebeu cachaça, mulher e porró Quando chegou na festa, o cantor mandou de sum O cantor já conhece, a mulherada olha E começa o jogo, o jogo da sedução O amor que a mulherada fica louca Rai Lônio, equipe do cachaça, 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 cachaça Rai Lônio, equipe do cachaça, 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 cachaça Rai Lônio, equipe do cachaça, 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 cachaça Rai Lônio, equipe do cachaça, 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 cachaça Rai Lônio, equipe do cachaça, 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 cachaça Eu disse toda banda tem que ter pegada Todo cantor tem que ter gogó e o forró Sou festa se for tocada assim Olha a pegada da banda do doidinho Eu disse toda banda tem que ter pegada Todo cantor tem que ter gogó e o forró Só presta se for tocada assim Olha a pegada da... Olha o passeio de luxo! E tem o lego, 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 tem o lego Calangatum, calangatum, calangatum Tem o lego, bora jogar o CD! Calangatum, calangatum, calangatum Olha que eu sou é forrozeiro, eu sou é forrozeiro Não toco meu pé, ligo, tem o pelo teu paratimbu Sou é forrozeiro, sou é forrozeiro Não toco meu, tem o lego, tem o pelo teu Olha que eu sou, 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 sou forrozeiro Não toco meu, tem o pelo teu paratimbu Sou é forrozeiro, sou é forrozeiro Não toco meu, tem o pelo teu paratimbu Felipe Divulgações! Aqui é o Viana, menino! O Matheus e a Maçãs, tamo junto! Santiago! Vai meu parceiro, eu sou o Viana!